Aí, agora a PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá Vida com liberdade, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá A PMG, o cover aqui na peste, só não lhe dá